Fala galera, você que vai prestar o concurso, eu tenho uma dica super importante aí de informática que vai fazer você acertar as questões da sua prova. Vamos acompanhar? Vamos lá, acompanha comigo aí na tela. No Excel 2019, em seu modo padrão, para restringir o tipo de dados ou os valores que usuários inserem em uma célula, pode-se utilizar a ferramenta preenchimento relâmpago, remover duplicatas, validação de dados ou gerenciar o modelo de dados. Essa questão aqui é uma questão legal que explora um pouquinho do conhecimento do usuário, mas toda vez que você tem que restringir o tipo de dados, então o que você quer fazer? Você quer validar os dados que estão presentes ali na célula. Então a alternativa correta é a alternativa C. Como que isso é possível? Mostro para você. Olha só, no Excel nós podemos validar os dados. Como? Vou te mostrar aqui. Por exemplo, eu quero que os dados aqui, desta coluna D, de onde eu estou selecionando, eu possa atribuir na validação dos dados, que é esta opção aqui, validação de dados, a permissão de qualquer valor. Esse é o padrão. Eu vou dar um zoom aqui para você acompanhar. Porém, eu posso mudar para decimal e dizer que os números estão entre 0 e 10. Certo? E aí eu posso colocar uma mensagem de entrada, dizer aqui que é preenchimento de notas. Notas. E aí eu escrevo aqui, preencho entre 0 e 10. Certo? E um alerta de erro. Se o cara preencher errado, erro, né? E aí a mensagem de erro é, preencha corretamente. E dou ok. Olha lá. Pronto. Quando eu clicar numa célula que tem a validação de dados, com essas opções que eu fiz ali, ele vai trazer, preencho entre 0 e 10. Se eu colocar aqui, ó, 11, ele vai trazer o alerta de erro. Preencha corretamente. Está vendo? Agora, se eu preencher de acordo com o que ele colocou, 2,5, 2,5 ele vai permitir. Ele não vai reclamar. Está vendo? Isso é validação de dados. Agora vamos esquecer a vírgula. Colocar 25. Ele vai falar que eu não escrevi corretamente. Então, como é que chama isso aqui? Validação de dados. Então, a validação de dados, ela está presente aí dentro da guia dados no senhor Excel. Portanto, alternativa correta. Alternativa C. Gostou da dica? Quer saber mais? Precisa de mais informações aí em informática? Então, não perca tempo. Clique no link que está aqui na descrição desse vídeo. E adquira já o seu curso para que você não tenha mais nenhum tipo de dúvida. Tenho certeza que adquirindo o curso, você será capaz de acertar não só questões como essa que a gente viu aí na dica, mas também outras questões que vierem aparecer. Então, não perca tempo. Clique no link que eu vou esperar aqui para poder liberar o seu acesso para você iniciar os seus estudos e já colocar ali no caso, né? A ativação da aprovação dentro aí da sua consciência, que aí eu tenho certeza que você vai ter o seu nome publicado lá no diário oficial, né? Com a ajudinha aí do curso que você adquiriu. Então, eu paro por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.